A passagem é convosco, nós estamos aqui no Monte das Oliveiras, palco de grandes profecias, o profeta Zacarias profetizou que é daqui desse lugar, aonde Jesus no seu retorno glorioso irá colocar os seus pés e irá entrar em Jerusalém, que está ali à frente. Foi aqui também aonde Pedro cortou a orelha do soldado, do sumo sacerdote, já estava nos seus sétimos anos, já se formando na escola de sacerdote e ali teve a sua orelha decepada. Um sacerdote, para ser sacerdote, ele não pode ter nenhum defeito. E ali ele estava chorando e clamando, porque estava vendo no chão o seu sonho sendo derramado, o seu sonho perdido. Mas Jesus Cristo, conhecendo o coração do homem, foi até ele, pegou a orelha de mal que lhe restituiu, porque Jesus é o restitutor do sonho. Foi aqui no Monte das Oliveiras, palco do último milagre de Jesus antes da sua crucificação. Então talvez você esteja também com seus sonhos no chão, perdido e esteja desesperado, porque não sabe o que vai acontecer no seu futuro. Mas eu quero te dizer que é um são que está nesse lugar. O Espírito do Senhor que está nesse lugar, sobre esse lugar, repeto de Oliveiras, onde Jesus deixou os discípulos e foi orar um pouco mais ali adiante, onde o homem está passando, daqui a pouco, no dia de Sêmane. Foi onde ele orou, clamou e eu quero daqui declarar e profissar sobre a sua vida, que Jesus, o restitutor dos sonhos, ele vai restituir a sua vida, vai restituir a sua casa, vai restituir a sua família, no poderoso nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar agora orando por você, aqui no Monte das Oliveiras, que Deus abençoe.